Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte, eu estava procurando um jogo, cara, para passar o tempo, me divertir um pouquinho E acabei encontrando este jogo, mano, Pokémon Firehead 3D Cara, este jogo é um remake do remake, a gente já tem um remake de Pokémon Red Blue e Green Que é o Pokémon Firehead Leaf Green E agora a gente encontrou este aqui, que é o Pokémon Firehead 3D, cara Ele elevou aí o nível de canto Galera, este jogo é feito por um brasileiro, ele já deixa aqui logo de cara um aviso, né Atenção, este jogo tem como finalidade apenas estudo e portfólio Caso interfira nos interesses da companhia, Nintendo e companhia, né Mano, ele já está tentando se proteger aí, para não tomar aquele processinho básico da Nintendo, né Ah, vamos apertar Enter aqui Galera, antes da gente começar, já deixa aquele like que ajuda muito o canal Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda a chegar a 38 mil inscritos ainda este ano Se no final do vídeo você não curtir, mano, pode meter um dislike aí e comenta Mano, se o vídeo ficou ruim, melhora isso e isso e aquilo Beleza? Sem demoras, sem delongas, vamos lá Só deixa eu mostrar aqui o crédito, galera Vamos dar crédito para o criador O criador, cara, é o Felipe Gouveia Ele é brasileiro, estudante aí de jogos praticamente Ou melhor, acredito eu que ele seja estudante de jogos Porque além desse projeto que ele fez do Pokémon FireRed 3D Ele tem um outro jogo que ele criou do zero aí que é bem legal Talvez eu traga aqui para o canal para mostrar para vocês também É sempre legal a gente apoiar esse tipo de trabalho quando é feito por BRs, beleza? O jogo é para PC Vou deixar os links para vocês baixarem os jogos aí também Se divertir, testar Vamos lá, mano, vamos clicar aqui em novo jogo E... começou aqui, mano Esse é o nosso personagem Ele lembra mais o Pokémon Ele lembra mais o personagem de Kalos do que o personagem de Kanto, né? Do que o Red Mas enfim, eu lembro o Red também, mano Não é o Red mesmo, né? Eu que estou viajando na maionese Eu que estou viajando Galera, o jogo não tem áudio, tá? O jogo é só assim Mas, cara, está bem bonito Por enquanto, aqui dentro do meu quarto não tem muita coisa A gente só tem aqui, ó Umas pelúcias de Pokémonzinho, né? Devia ter uma pelúcia do Eevee aqui, mano Mas beleza, a gente não tem nada nas gavetas Se você der um Ask Você tem aqui um tutorial Você tem os botões de como capturar Pokémon Como liberar e recolher Pokémon Aqui como jogar batalhas e tal Usar Skills, que são os ataques E trocar Pokémon, beleza? Dá pra capturar, dá pra fazer bastante coisa O jogo não, não está completo, tá? Infelizmente o jogo não está completo Ele acabou aí, é... Trabalhando em um projeto autoral dele Claro que esse aqui também é autoral Mas é... tem direito pra caramba, né? Você sabe que Nintendo, cara, é um negocinho Que adora meter um processo nas pessoas Bom dia, Red Você está atrasado pra ir ver o professor É melhor e rápido Beleza, mano Essa daqui é a nossa mãe? Eu não sei se é a nossa mãe, mano Então, galera Ele tem assim... Essa personagem aqui é de Carlos E o professor, se eu não me engano É o Saikamore Vamos lá, então Trocar uma ideia com o professor Ó, o Green já está aqui O professor Saikamore está aqui também Seja bem-vindo, Red Eu vejo que você está pronto Para escolher o seu Pokémon Basta clicar no Pokémon A sua escolha Então, beleza, professor Ó, de Pokémon A gente tem aqui Bubassauro Charmander E Squirtle Como a gente sempre escolhe Charmander, mano Vocês sempre votam pra escolher Charmander Esse vídeo é um vídeo mais de demonstração Eu vou escolher o Squirtle O Green, sua vez de escolher Green Escolhe aí, mano É, o Green escolheu Bubassauro, né, cara O Green não é burro nem nada, mano Ele vai escolher o Bubassauro Ah, é, essa é a sua primeira batalha Então, caso você perca Basta ir no Poké Center Ah, e voltar depois de um minuto Vamos começar? Vamos começar, cara Aperte Tab Ai Aperte Q Aperte 1 Aperte o botão esquerdo do mouse Ai Aperte 2 Botão esquerdo 3 Esses são os meus skills, né As minhas skills aqui Opa E eu controlo agora, galera O Pokémon, ó Quando eu mando o Pokémon pra batalhar Olha que legal Posso sair correndo Você não vai me pegar não, hein, Bubassauro Cadê o Bubassauro, mano? Vamos lá dar uns Umas pancadinhas no Bubassauro Ai Mira aqui no Pokémon, mano Vai, 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 vai Nossa, ele vai me matar? Mata o bicho, velho Opa Ah, você realmente é bom, mano Cure seus Pokémon no Poké Center E vai ao Poké Stop Tem algo lá pra você Beleza Vamos puxar aqui o Bubassauro O Charmander de novo Vem, mano Eu acho que tem que apertar Q, né Ai Eu vou deixar ele andando comigo Vem, cara Vamos embora Squirtle Squirtle, Squirtle Não, eu tô voltando, mano Peraí Onde que eu tenho que ir? Ué, ele vai ficar ali? Então, beleza Squirtle, Squirtle Cara, esse jogo tinha tudo pra ser um jogo incrível, mano Mas é compreensível, né, galera A gente tem que ter que... Ele não iria levar isso pra frente Olha, Pokémon Selvagens Peraí, eu ia ali, mas primeiro eu vou aqui Eu quero ver o que tem aqui Olha o Pidgey, mano Level 5 Tá, pra capturar Pokémon eu tenho que vir aqui Clicar aqui, mas eu não tenho Pokébola, né É, eu acho que precisava ter Pokébola primeiro Será que eu consigo colocar ele pra batalhar? Tá, então vamos fazer assim Vamos tirar aqui Vamos mandar o... Vamos apertar... Ô, droga Eu recolhi meu Pokémon, mano Manda o Pokémon de volta Aperta aqui Aperta aqui, ó 4 E ataca nele, mano Ah, é um pouco confuso, galera Peraí, mano Aqui, mano Acerta o bicho Cadê? Aqui, ó O Pokémon, cara Vem aqui, acerta o bicho aqui Aí Ô, louco Corre Corre Deu ruim, mano Square, square Corre, corre, corre Square Peraí Ih, morri Faleceu, mano Cara, que bonito esse jogo, mano Pelo amor de Deus Que jogo da hora Tá Perdi meu Pokémon, mano Vamos recuperar ele aqui de volta Será que ele fica lá? Será que eu tenho que ir lá atrás dele? Cadê ele? Cadê meu Pokémon, tio? Galera Cadê meu Pokémon, mano? Eu perdi o Pokémon, não sei onde foi parar Ó, o Pidgey tá ali Será que meu Pokémon fica por aqui Largado, no chão? Morto? Falecido? É, eu não faço ideia Ali o Shaul Nossa, tadinho do Squirtle, mano Ixi, mano Vamos tentar ver se a gente consegue pegar ele de volta aqui Nossa, que medo Ele brotou Nossa, eu tento recuperar o Pokémon Tá, vamos lá pro centro do Pokémon, cara Põe mouse Pide infeliz, matou meu Pokémon Dá pra pular aqui? Não dá, né? Nossa, é super sensível, mano Mouse Galera, comenta aí o que você achou desse jogo, cara O jogo parece incrível Eu não sei até que ponto ele chegou Eu não sei até onde o jogo vai Será que eu consigo pular aqui? Consigo Nossa, eu voltei pro ginásio, mano Pro ginásio, olha as ideias Voltei pro centro do professor Ah, vou ao Poké Centro e Curie seu Pokémon Lute com o Green Eu já lutei Então agora preciso ir lá pro centro, né, mano? Partiu centro do Pokémon, mano Squirtle Ah, o Squirtle tá quase indo pro level 6, véi Que droga Não acredito que eu perdi Bom, eu ganhei do Green, tá ótimo Ali tá a primeira cidade Vamos recuperar nossos Pokémons E esse tiozinho Ah, o jogo tá em português, né? Eu não sei se tem em inglês Mas tá em português, pelo menos tá de boas, né? Porque temos Então que a gente, os americanos aí que for jogar Que se vire, mano Que se lasque E aí, professora Enfermeira Professora, olha as ideias Enfermeira Deseja de curar seus Pokémons? Sim Desejo Tá pronto Volte pro... Ué, não falou que era um minuto depois, véi? Tá bom Valeu O Joy Ai Será que no... Eu preciso ir no Pokestop, né? Ele falou Aqui no Pokémart Será que tem alguma coisa pra pegar, mano? Ei, você que veio de Palette, não é? Sim Preciso de uma ajuda Queria que entregasse isso ao professor Revy recebeu um item Beleza, mano Dez conto Agora a gente tem que voltar lá e entregar isso aqui pro professor, mano É a mesma história de Pokémon Red Pokémon... Da região de canto, mano Todos esses joguinhos aí de canto Tem a mesma história, tá? E aqui acho que ele se repete Será que isso aqui é uma batalha, mano? Não? Então tá bom Ó, o mapinha é modesto Mas é bonito Vários Pokémonzinhos pelo campo Já mostra ali qual que é o nível do Pokémon Se o Pokémon tá fraco ou não Ó, tem o Mewtwo ali, mano Mas é do Green Olha que da hora Acho que ele colocou isso aqui mais pra ver como que ia ficar Ou pra ficar legal, cara Que a gente não consegue nem enfrentar, nem batalhar com ele Vamos lá entregar o item pro Psycamore Galera, essa música que vocês estão ouvindo de fundo, tá? É... Eu que coloquei Não tem áudio no jogo Obrigado, Red Eu estava precisando mesmo Esqueci de você Esqueci de te dar a você as Pokébolas E a Pokédex Acho que isso irá te ajudar, mano Red recebeu 5 Pokébolas e uma Pokédex Pum, pum, pum Isso é barulho de centro Pokémon, né? Deixa eu ver aqui Mochila 5 Pokébolas Agora eu acho que a gente consegue capturar É... Os Pokémonzinhos no mato, hein? Ó, um Pidgey Será que a gente captura um Pidgey, mano? Só que da última vez eu perdi pro Pidgey O Pidgey é ótimo Eita, nós! Tá, eu vou tentar capturar um Pokémon, mano? Ih, aquela dúvida Não, a gente vai tentar capturar sim, mano Só vamos ver se a gente encontra um Pokémon da hora Um Ratatá, mano? Não, eu vou atrás de um Pidgey, hein? Que nível que tá esse Pidgey aqui? Nível 5 Ah, peraí Eu tenho que apertar aqui E agora eu vim aqui Plup E errei Sossega, mano Quieto É, eu tô perdendo todas as minhas Pokébolas E eu não vou capturar Pokémon nenhum, mano Eu acho que primeiro eu tenho que deitar o Pokémon Depois... Ixi, mano Deixa eu ver se eu ainda... Se eu perdi minhas Pokébolas todas Nossa, tem uma Pokébola só, mano Que burro Ô, peraí Vamos ter que solar o Pokémon primeiro Ah... Vem aqui Agora... Que? Não, mano Mas peraí Agora vamos lá com o Squirtle E vamos... Aí Beleza Solei Agora que eu solei ele Eu aperto Ah... Saia da batalha Volta aqui, mano Peraí É um rolezinho, galera Mas é assim Eu acho até mais interativo, cara Mais legal Ó Ai Ou não, né? É, o bicho morreu E eu não consegui capturar, velho Que droga Eu vou lá comprar Pokébola Vamos comprar Pokébola E a gente volta e pega Se ele ainda estiver ali desmaiado, né? Vem, Squirtle Squirtle, Squirtle Squirtle O Eevee tomou um susto O Eevee acordou ali no pulo, mano Põe mal, Eevee Vamos... Ó Meu Pokémonzinho tá subindo pro level 6, cara Ah... Quero comprar, mano Quero comprar Pokébolas Eu tenho grana pra comprar isso, mano? Onde que eu vejo as minhas moedinhas? Eu vejo se consigo comprar 5 Eu comprei? Potion Eu vou tentar comprar 5 Eu não sei nem se eu tô comprando, mano Tá Deixa eu sair daqui Beleza? Agora vamos ver na mochila se eu comprei esses itens Comprei, cara Consegui comprar Então, belezinha Vamos lá, então Tentar capturar o nosso PJ Que tá desmaiado lá, mano Valeu, tiozinho Galera, depois A gente vai pro ginásio, hein, mano? Tem ginásio nesse jogo aqui Eu só não faço uma série dele, galera Porque o jogo não tá completo E eu acredito que o criador não vai Ih, o PJ reviveu, velho Droga Vamos lá de novo, então Solar o PJ É, e agora eu tô ainda ruim das pernas, né? Opa Vai, mano Vai, mata o bicho, hein Ah, peraí Poxa Ah, tentei capturar o Pokémon e acabei perdendo, mano Para de ser ruim, Dória Ah, pelo amor de Deus Perdi Galera, não é fácil Porque, mano Você não é que nem nos jogos Pokémon Ah, de Switch De 3DS Que o Pokémon fica parado E você fica só apertando Não, aqui você tem que, tipo, ir andando com o Pokémon Como se fosse, tipo, na vida real Como se o Pokémon fosse Pokémon real Entendeu? Você não vai só apertar um botãozinho Você tem que acertar o ataque e tal Vamos recuperar aqui o Pokémon Beleza Agora vamos voltar lá Porque eu tô enfesado, mano Eu quero capturar o Pokémon, mano Você tá doido? Você acha que eu não vou capturar um PJ aqui? Treinando o Pokémon Olha ele, ele tá Entochando o Pokémon aqui, velho Toma aqui, ó Murra Mas ataca certo, cara Senão você vai morrer de novo E aí? Eu peguei o Pokémon? Não Aqui, ó Vai, 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 vai Ai Por muito pouco, cara Mas eu consegui Só resta tentar capturar agora Capturei Capturado Eu sou muito bom, mano Eu sou, mano Eu sou muito bom, galera Se existisse Pokémon na vida real Eu ia ser um mestre Pokémon com certeza, cara Eu ia ser, mano Eu sou muito bom Nossa, eu apanhei muito no jogo, cara Mas beleza O importante é que a gente capturou aqui o Curem os bichos, mano Aí, valeu Bem, o Squirtle Agora, galera Que a gente capturou o Squirtle A gente vai atrás de um ginásio Centro Pokémon Tá aqui Tem nada aqui Essas casinhas O que é isso? Não é outro centro Pokémon? Ou eu tô voltando? Não, eu tô voltando, mano É pra cá que eu tenho que ir Será que aquela cúpula ali É um ginásio, mano? Ou não? O que é aquilo? Ah, pode com o Grimm Ele vai te mostrar Como capturar novo Pokémon Lute com o Grimm Não, não vou Ah, é um ginásio, hein É um ginásio do Brock Você quer batalhar pela insignia? Quero, mano Vamos começar Let it rip É hora Eita, ferro Eu não sei se eu vou conseguir não, hein Vai lá, Squirtle Faça o que for preciso, mano Ó, meu Pokémon tá Tá com jato d'água, hein, mano Você não vem Roubar, não Vai, mano Vai, 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 vai Vai, mano Vai, 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 vai Cadê o Pokémon dele? Cadê o nível do Pokémon dele? Nossa, o Pokémon dele tá muito forte, cara Vou mandar o... Não vou nem mandar o outro, né? Como que eu faço pra trocar o Pokémon, mano? Pera aí, deixa eu ver aqui como que eu faço pra trocar de Pokémon Tutorial Batalhas Ah, pra usar esse Pokémon Ah, beleza Liberar Pokémon Trocar Pokémon Ah, trocando Pokémon no inventário Para trocar Pokémon no inventário É necessário que todos estejam nas Pokébolas Sendo assim, basta clicar no Pokémon Ah, entendi E como que eu faço, então? Pra... Pra continuar aqui a batalha Mesmo que eu perdi, cara Será que tem que apertar... Aqui o quê? Puxar o Pokémon de volta E mandar o outro Na verdade, eu acho que eu vou simplesmente Embora, hein Porque não vai dar pra me enfrentar esse ginásio aqui, não Ah, perdi feio, mano É que o Pokémon dele tá no level 20 Eu não... Mano, isso é roubo É o James? O que eu tô fazendo aí, cara? Galera, vocês não acharam roubo, mano? Nenhum jogo o Pokémon fica assim tão... Tão forte logo no início Level 20 pra um... Ah, cura aí meus Pokémons, mano Tá pronto Volte quando quiser Voltarei, mano Sai Ah, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui o Pokémon Não Não consegui trocar, mano Mas enfim Vem o... Squirtle Não dá pra tirar aqui? Sai, escuro Aê, mano Ah, que da hora Mas galera, o que eu queria jogar com vocês era isso aí, mano A gente jogou então hoje uma partidinha de Pokémon Foreign Head 3D Jogão incrível aí, cara Pena que não tá completo Mas tá muito bonito Vale muito a pena Quer conhecer, quer testar aí no seu PCzinho Lembrando que o jogo é pra PC Eu não sei se ele roda em Android Não sei se tem uma versão pro Android Mas tá muito legal e vale muito a pena, galera Vão lá na página do Facebook apoiar Joga o jogo que ele criou aí do zero Cara, é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live Eu...